O Natal está chegando e o Maluvisita esteve lá na Vera Orsi para trazer em primeira mão para você o que vai rolar de tendência na decoração natalina este ano. Acompanhe! Tem uma loja aqui em Rio Preto que ela é bonita o ano inteiro, mas quando chega na época de Natal ela fica ainda com mais alegria. É a Vera Orsi, eu estou ao lado da Vera. Vera tudo pronto para o Natal, para receber o pessoal, para dar ideias, para ajudar na árvore. Isso mesmo, o Natal está exposto, temos muitas peças para montar o arranjo, podemos fazer a sua árvore sob encomenda, vamos na sua casa, organizamos a árvore, as guirlandas, arranjos para mesas, enfim, aquele toque legal. Mas Vera, tem pessoas que gostam de colocar na clínica, no comércio também, uma alusão ao Natal, na sua loja, clínica principalmente também, o pessoal gosta muito, né? Aqui tem também umas pequenas que caem bem nas clínicas, né? Exatamente, nós fazemos as guirlandas em especial dentro da cor, que é temática da empresa, fazemos as árvores, temos árvores pequenas que podem ficar em cima de um balcão, um lugar que é menor, essas árvores também podem ser para quarto de criança, árvores temáticas, com a cinderela, com as princesas, enfim, tudo que é temático nós podemos montar também. Bom, mas a Vera Orce não é só isso, né? Os Amigos Secretos encontram aqui um presente diferente também, ou um presente mais elaborado, um presente mais simples, tem para todos os gostos, para quem gosta de coisa diferente. Temos muitas caixas bacanas, temos muitos objetos de adorno diferenciados, inclusive alguns utilitários, como canecas, xícaras, joguinhos de meia dúzia de prato, de sobremesa, coisas bem diferentes. Essas canecas, xícaras lindíssimas, eu adoro, é bacana para Amigos Secretos também, né? Quem curte casa e receber, ama esse tipo de coisa. Quem curte café no escritório também. Opa, exatamente, nada como tomar um café numa xícara bonita. Além dos Amigos Secretos e dos presentes pequenos de Natal, se você quiser dar um presente bacana para alguém, encontra aqui também, né? Uma coisa mais bonita, um espelho, um relógio. Ah, sim, são muitos adornos bonitos. E temos também a parte de aromas, os difusores, os sabonetes, peças bem bacanas. Vamos falar um pouquinho também dos arranjos de flores, né? Uma das especialidades da empresa é a montagem dos arranjos de flores. Nós temos desde pequenos arranjinhos, arranjos tipo 10 centímetros, a arranjos de metro. Trabalhamos com plantas de chão, que são grandes, que ela pode variar de 80 centímetros a 2, 3 metros de altura. E os arranjos de mesa, de acordo com o espaço que a pessoa tem. E pequenos móveis também. Sem dúvida, temos pequenos mobiliários. Trabalhamos com poltronas, banquetas, o City Garden. Pecinhas que compõem aquilo que você já tem. As mesas laterais, mesa de centro para o seu sofá. Nós trabalhamos de segunda a sexta, das 9 às 18. E no sábado, das 9 às 13. E quem quiser seguir, está no Instagram, está no Facebook. Isso mesmo. Estamos lá, na Vera Orce, tanto no Face como no Instagram. Então, obrigada, Vera. Eu é que agradeço. E um abraço, um beijo no coração de todos vocês. E um abraço, um beijo no Instagram. E um abraço, um beijo no Instagram. E um abraço, um abraço, um abraço, um abraço, uma aula, uma fonte. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma